Após o empate diante do Esporte Recife pela estreia na Copa do Nordeste, o elenco do Belo agora tem pela frente grandes desafios para seguir em busca da classificação nesta primeira fase do torneio. E nem todos eles serão resolvidos dentro das quatro linhas. O primeiro obstáculo será a partida diante do Guarani de Sobral na noite desta quinta jogando em solo cearense. Nesse duelo, o técnico Marcelo Villar não poderá contar com o atacante Frontini expulso no último jogo. Quem deve assumir o comando do ataque é outro ídolo da torcida alvinegra. Varley tem experiência suficiente para preencher a posição, mas não significa que essa será uma tarefa fácil. Já fora de campo, o Belo tenta reverter duas questões jurídicas. O caso, que já está em andamento, pode levar o Botafogo a perder até 10 mandos de campo por conta da confusão entre as torcidas no jogo com a equipe pernambucana. Na tarde de ontem, ainda surgiu outra dor de cabeça para os advogados paraibanos, pois a CBF enviou um comunicado ao STJD confirmando a escalação irregular de dois jogadores botafoguenses no duelo contra o esporte. Apesar de todas as polêmicas, o grupo alvinegro não pode ser afetado por esses fatores extracampo e precisa estar concentrado apenas na primeira vitória na competição regional. Tchau! 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 Tchau!